Falando em crise, nós vamos tratar agora com a doutora Nayara Moraes, que é assessora jurídica do CETUT, vamos tratar desta crise no sistema público, a questão também do reajuste do passo estudantil para R$ 2,00 em Teresina, por lei, já é estabelecido que o valor da passagem estudantil seja no máximo a metade do preço da passagem inteira. Porém, chama a atenção que essa decisão tenha sido publicada após a empresa Terezinense de Desenvolvimento Urbano, a ETURB, agora a supersecretaria, a ETURB, não é mais nenhuma empresa, mas supersecretaria, que é comandada pelo filho do prefeito, assumiu o controle da bilhetagem eletrônica, que até então pertencia às empresas de transporte público. Doutora Nayara, muito obrigado pela presença. Prazer em receber a senhora mais uma vez. E eu queria começar com aquela manchete que eu destaquei do jornal Diego, que a culpa é 100% dos empresários. Olha, não existe a menor possibilidade de um empresário ter culpa nessa situação do transporte coletivo. Zero possibilidade. Você sabe por quê? Porque o empresário, ele participou de uma licitação, assinou um contrato administrativo, fez o investimento, comprou a quantidade de ônibus nas especificações adequadas, se comprometeu com o município em colocar o ônibus em circulação e tem feito tudo isso. A grande questão é que o contrato administrativo não vem sendo cumprido por parte do município. Porque o contrato diz, quando o município tiver uma situação em que o valor arrecadado em catraca e os custos do sistema, isso tiver uma diferença, essa diferença vai ser custeada pelo município, é o tal do equilíbrio econômico financeiro do contrato, que é o que a gente já vem há muito tempo demonstrando. Olha só, pela pandemia, a quantidade de pessoas que estão usando os veículos, os ônibus não é suficiente. Existe 20% do que circula nos ônibus, que são gratuidades, são idosos, são pessoas que têm benefícios e não pagam, profissões, diversas categorias. Então, o empresário está simplesmente cumprindo a lei, então não tem como ele ter culpa dentro desse procedimento. O empresário não tem como ir lá no dia a dia de cada cidadão e dizer, não, você tem que andar de ônibus, aumente a quantidade de pessoas andando dentro de ônibus. Não, quem regula os modais, quem diz que tipo de ônibus é que vai circular, a quantidade, qual a qualidade da prestação de serviço, é o município. As pessoas têm uma tendência a acreditar, inclusive, que há uma rivalização entre os modais. Ah, e pode ter o táxi, pode ter... Gente, quem tem que lidar com essa dinâmica de fazer com que as pessoas acessem os seus direitos e que tenham qualidade nisso, é o poder público. Então, na verdade, o que o CETUT quer é assegurar que transporte aquilo que é determinado por lei, sem o pagamento, com uma passagem que está segurada em R$ 4,00, e os empresários não querem que aumente. Mas o custo hoje, se fosse para calcular por passageiro, já estava em R$ 8,00. É tanto que você tem visto o credenciamento de diversos veículos, que são veículos clandestinos, que também o CETUT entende que deveriam, sim, ser fiscalizados de acordo e com o mesmo rigor que os empresários de ônibus são fiscalizados, estão cobrando muito mais do que os R$ 4,00. Por quê? Porque não tem mágica. Não vai ter empresário que, com o custo do combustível, com o custo do trabalhador, com o custo de manutenção de veículo, só com R$ 4,00 e transportando uma quantidade limitada de passageiros, ainda mais gratuitos, muitos deles, vai fazer milagre. A conta não fecha. Doutora Nayara, a senhora falou aí sobre os trabalhadores. Em que pé está essa negociação com os trabalhadores? Me parece que já houve uma reunião, não chegou um consenso. Em que pé está? Está próximo de se resolver esse impasse? Não está próximo de resolver, porque para resolver vai ter que ter três pontas. E aí, quando a gente observa o comportamento do ente municipal, ele diz que não tem nada a ver com isso. O CETUT colocou isso lá na mesa de negociação para o judiciário, para o TRT? Foi colocado. Inclusive, teve uma reunião com a desembargadora Liana Scheibe, exatamente porque ela concedeu a liminar, dentro de uma ação que o CETUT protocolou, para colocar, sim, os ônibus em circulação, 80% da frota em horário de pico, 60% nos horários de entrepico. E foi dito, olha, desembargadora, não estão cumprindo a liminar e ainda existe um outro questionamento. O empresário não tem como, apesar de achar que o trabalhador é legítimo em fazer seus requerimentos trabalhistas, mas não tem como assinar nenhuma convenção, porque no dia a dia cada um já está vivendo um déficit, um sufocamento, tem 71 milhões para receber do município e não tem nenhuma expectativa nem de se negociar esses valores. Há uma disposição, inclusive eu comentei isso aqui no jornal, de que está na hora, de fato, do judiciário entrar nessa questão, de tentar inicialmente mediar uma solução e, se não houver solução, isso toma posição. Porque, nesse aspecto que a senhora falou, por exemplo, da parte que cabe ao município. É porque só vai ser solucionada a questão trabalhista depois que a questão administrativa for resolvida. Na verdade, a gente não tem uma atuação muito clara do Tribunal de Contas, apesar de já ter encaminhado toda essa situação para lá. Também não teve atuação do Ministério Público, né? A gente está vendo os órgãos de controle das funções que são desenvolvidas pelos gestores públicos sem fazer suas funções. Cabe ao TRT intervir ou o TRT só pode intervir neste assunto, no caso da liminar, que foi protocolada pelo Instituto? A última informação que foi dada à desembargadora, a Liana Scheibe, foi no sentido de que estava acontecendo violência em relação a trabalhadores que não estavam grevando e que queriam colocar os ônibus em circulação. Inclusive, situação mesmo que já gerou boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, por parte, as agressões vindas de trabalhadores vinculados ao sindicato e que estão querendo manter os ônibus sem circular. Mas não há como os empresários colocarem nenhum tipo de oferta na mesa trabalhista se não houver a participação do município. Doutora Nara, e o que está faltando para a judicialização definitiva desse assunto? Porque a senhora falou que já foi encaminhada a documentação para o TCE, até agora não houve nenhum posicionamento do tribunal. Também não houve um ministério público. Ministério público já teve ciência. Também. E judicializar mesmo, entrar na justiça e tentar fazer com que a justiça bata o martelo de qualquer forma para resolver esse impasse. Inclusive, porque essa má gestão em relação à prestação de serviço, ela pode configurar improbidade administrativa. Isso já foi dito aos órgãos de controle, mas ainda sem nenhuma resposta efetiva nesse sentido. O que a gente vê no sentido jurídico, que agora vai ser encaminhado, porque esses valores já foram protocolados de cobranças administrativas e também judiciais. Os processos estão em andamento. Mas o município ainda não deu nenhuma resposta administrativa de como reconhece esses valores e como vai parcelar. Está lá se defendendo nos processos. Mas uma coisa que vai ser judicializada logo agora, nos próximos dias, vai ser a questão da comercialização em relação à bilhetagem eletrônica. O projeto da Câmara, que a senhora está se referindo... Exatamente. Os projetos foram sancionados... A senhora esteve aqui e disse que não há como votar, porque existe uma lei federal, que se sobrepõe à lei municipal, mas o vereador Dudu esteve aqui e outros vereadores também e disseram que eles podem votar, que é legal a votação. Não, se os ônibus fossem públicos, adquiridos pelo poder público, eles poderiam gerir o dinheiro do jeito que eles quisessem na empresa pública. Mas os ônibus são privados. A prestação de serviço é assegurada, a comercialização desses vales, pela lei federal. O que acontece é que há uma celeuma aí em se interpretar de forma equivocada. Isso até atrapalha para que a população entenda o que está se passando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe um instituto jurídico chamado encampação. Sabe o que é encampar? O poder público quer ser o dono dos créditos? Quer? Pois ok. Pois seja dono dos débitos. Porque os débitos dos trabalhadores... Os débitos dos trabalhadores são encampados juntos. Os débitos dos investimentos que os empresários fizeram são encampados juntos. Você sabe que houve na gestão passada uma tentativa de encampação. O prefeito foi rasconta na época. Não, não, encampar não dá certo não. Por que que não dá certo? Porque o município vai assumir um custo e ele não tem condição de arcar. Então os empresários também não têm. Aí nesse caso, tá, eu fico para a população entender, para o telespectador entender. Ah, eu assumo, tá. Mas então todo passivo, por exemplo, trabalhista dos funcionários vai junto. É para ir junto. E o que os empresários investiram, o restante faz-se um cálculo e o que sobrar, a prefeitura tem que pagar os empresários também. É, na encampação seria só uma administração temporária para tentar solucionar o problema. Eles não ficariam proprietários dos veículos. Mas já que acreditam que são donos dos créditos, pode levar o débito também. Porque os empresários, eles não aceitam que um dinheiro, que é a própria prestação de serviço deles, seja administrado não só por conta da lei federal, mas porque é incongruente o processo. Não tem sentido você se obrigar a colocar seu patrimônio e você não ser remunerado por isso. Veja, em nenhum lugar isso tem sentido. Então o primeiro passo é esse, é entrar com a ação judicial para resolver essa questão da lei que foi votada na Câmara. É, a judicialização ela vai acontecer porque já na data de hoje o município já concedendo aí entrevistas, disse que já vai em 120 dias iniciar a comercialização desses vales. Então é nesse ponto onde, de certo, a gente estava aguardando usar a publicação da legislação sancionada, já foi feita no dia 23, e agora que o município tomasse atos iniciais em relação à execução. Porque para a gente fazer um mandado de segurança, a gente vai precisar desse ato. E já fica bem claro na demonstração de que qualquer hora a gente pode acordar e ter lá uma placa que o município está tentando vender o vale de transporte quando isso é totalmente vedado por lei. Isso vai ser judicializado e aí é uma situação que torna ainda mais difícil esse contexto de superação de greve. Na segunda etapa, para a gente encerrar, eu queria perguntar à senhora, na segunda etapa há essa intenção de judicialização do problema como um todo? E aí incluindo também essa questão que o CETUT alega da falta de repasse, desse valor que a senhora citou? Já existem duas ações que colocam esses débitos com cálculos correspondentes àqueles períodos já judicializados. Então o que pode acontecer? É judicializar novamente, porque os últimos cálculos já colocam em 71 milhões o somatório desses valores, porque está em aberto esse valor de subsídio que deveria ser pago, que é o equilíbrio do contrato, novembro e dezembro da gestão passada ainda e todos os meses dessa gestão. O CETUT não teme, doutor Nara, passar essa gestão e receber um centavo? Olha, isso tudo judicializado é algo que pode acontecer sim, mas com certeza há uma insistência até para que se tenha um atendimento para a população, porque imagine como vai ser essa prestação de serviço com esse vale de transporte sendo comercializado pelo município, de uma forma paralela, porque o CETUT não abre mão do direito, você vai ficar... Vai continuar comercializando? Com certeza, porque não há nada que impeça o empresário, porque ele está resguardado pela legislação. E se abre lá o que o município acredita que é uma bilhetagem, vai ficar dois sistemas paralelos? Como é? Porque na verdade vai botar o control city dentro de um ônibus que já tem um sistema de bilhetagem, vai ficar dois. Vai ficar dois, o da prefeitura e o do CETUT? Vamos vender dois, vai ter dois cartões de vale, os cartões vinculados ao município, os cartões vinculados ao CETUT. A gente está aí pensando como vai ser, porque o empresário, além de judicializar, ele não abre mão de manter a comercialização. E é essa coisa de que, ah, nós vamos fazer um sistema de bilhetagem, porque a bilhetagem não era controlada. Isso não existe. Sempre o sistema foi espelhado no município. Se ele não sabe fazer os cálculos ou não sabe olhar o sistema, isso aí já é um outro problema de quem assumiu a gestão. Mas o sistema é padronizado, como qualquer estado do Brasil. O sistema, ele é espelhado, sempre foi para o órgão gestor. E a outra coisa de que, ah, vamos comercializar o vale, porque o vale transporte precisa ser vendido online. O vale transporte já é vendido online em Teresina há muito tempo que os empresários adquirem o vale para os seus trabalhadores e ninguém enfrenta a fila no CETUT. Então, assim, é uma coisa que é discurso, né? E esses discursos, eles deturpam muito o que é a verdade dos fatos, fazem a população ficar confusa, tornam a situação ainda mais difícil, esgaçando toda a possibilidade de diálogo e de êxito, de solução desse problema, que, afinal de contas, trabalhador sofre, empresário sofre, mas a população também, né? De forma muito clara. Tona, muito obrigado e eu peço que a senhora nos mantenha sempre informados para que a gente possa repassar para a população que é, sem dúvida nenhuma, o elo mais fraco dessa cadeia, quem sofre mais, quem precisa dos ônibus deslocar e que está passando agora por essa situação. Obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigada e sempre à disposição.